O verão está chegando e o momento de você entrar em forma é agora. A Goa Assessoria Esportiva preparou uma promoção especial para você que quer ter os resultados de final de ano. Então olha só, você se matriculando neste mês de outubro com a gente, você vai pagar 50% de desconto na primeira mensalidade no plano de 8 ou de 12 meses. E além disso, mais 50% de desconto na primeira consulta com a nutricionista Ivânia Kansi, que é a nutricionista parceira da assessoria. Então olha só, uma dieta e treinamento físico vai o que? Potencializar os seus resultados. Então se interessou, acesse o nosso site gopersonal.com.br e venha entrar em forma com a gente.